O leão da tribo de Judá, levanta-te e ruge! Tu estás rugindo neste último dia. Teus olhos estão estreitados. Tu estás olhando para baixo. Tu estás vendo o pecado desta nação e mundo assim chamado cristão. Tu estás vendo o pecado desta nação. Quando ela foi comprada com sangue precioso. Tu estás vendo como as denominações estão passando por cima da tua palavra. Vês como os falsos profetas estão mentindo. A verdade de Deus estão negando. Ruge, ó leão de Judá. Deixa que teus profetas clamem. Quando Deus fala, quem pode deixar de profetizar? É a palavra de Deus vindo da Bíblia. Movendo-se através do profeta. Como ele pode ficar quieto? Se ficasse, ele explodiria. Oh, Deus! Deixa que teu rugido ruja, Senhor! Ruge a tua mensagem, Deus! E que cada criatura do teu reino preste atenção. Que elas parem. Que as mulheres parem e examinem-se. Que os homens parem e examinem-se. Que cada pregador que escuta esta fita pare e examine-se. Pois o leão da tribo de Judá ruge. E a verdadeira palavra vindo aos profetas fala. Clama. Arrependam-se e voltem antes que seja tarde demais. bilba lentiirado, para o chocolate Noch Pas Bíblia. Estrela caminando-se e voltem antes que seja tarde demais. caura